Olá, alunos do Alcance! Bem-vindo ao Laboratório de Redação mais uma vez. Vamos falar sobre o próximo tema, que é a importância de demarcar e proteger as terras indígenas no Brasil. Em primeiro lugar, a Constituição Federal de 1988 determinou que no prazo de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição, todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas no Brasil. Já se passaram mais de 30 anos e isso, evidentemente, não aconteceu. Na verdade, de acordo com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, das 1.298 terras indígenas, aproximadamente, que existem no Brasil, quase 63%, que dá ali mais ou menos 800 terras, um pouco mais do que isso, não foram demarcadas até agora. Dessas que não foram demarcadas, mais de 500 terras nem sequer o processo de demarcação foi iniciado. Então fica bem claro que não houve o cumprimento da Constituição, que tinha dado prazo lá de cinco anos. Essa semana, inclusive, está sendo muito discutida a tese do marco temporal, que vai ser votada no STF, que é a ideia de que apenas as terras ocupadas pelos indígenas em 1988, no momento da promulgação da Constituição, estariam incluídas na demarcação, no direito de demarcação. De acordo com vários especialistas jurídicos, essa tese do marco temporal é inconstitucional, porque não há nada na Constituição estabelecendo que apenas as terras ocupadas em 1988 deveriam ser demarcadas. Na verdade, a Constituição deixa bem claro que todos os territórios ocupados tradicionalmente pelos indígenas deveriam ser preservados. O que está em jogo aí, na verdade, é uma pressão vinda de grileiros, de invasores de terra, de ruralistas, que querem tornar legal muitas das invasões que ocorreram nas terras indígenas nos últimos anos. Isso tem sido considerado algo muito perigoso, que coloca em risco o cumprimento da Constituição e desrespeita o direito dos indígenas no Brasil. Um dos agentes políticos por trás dessa pressão também é a bancada ruralista, que tem muitos interesses em jogo nessa questão, já que, historicamente, há uma grande disputa pela ocupação e o uso das terras brasileiras. E a gente precisa ver que a ausência de demarcação das terras indígenas gera dois problemas muito graves atualmente no Brasil que podem ser abordados na redação. O primeiro problema é a violência contra os povos indígenas no Brasil, que ocorre principalmente nas terras não demarcadas ou em processo de demarcação. O que acontece é que, de acordo com a lei, para a terra ser demarcada, os indígenas precisam estar ocupando o local. E, muitas vezes, invasores aproveitam essa brecha para praticar atos de violência com a intenção de que os indígenas abandonem o local, eles fujam. E aí eles possam impedir a demarcação. Por isso, grande parte dos atos de violência contra povos indígenas ocorre nas terras não demarcadas. Daí a importância de demarcar e garantir que aqueles indígenas tenham direito às suas terras. Além da questão da violência física e cultural contra os indígenas, a gente pode também ressaltar a importância da demarcação das terras indígenas na preservação do meio ambiente. De acordo com a FUNAI, as terras indígenas correspondem a mais ou menos 12% do território nacional. E nos últimos 36 anos, apenas 1,6% do desmatamento no Brasil ocorreu nas terras demarcadas. Isso significa que mais de 98% do desmatamento nas terras brasileiras ocorreu em terras não demarcadas. Ou seja, a disputa pela ausência de demarcação das terras indígenas é também uma disputa pelo direito de desmatar, pelo direito de invadir, de incendiar a floresta. O que chama muita atenção do mundo, principalmente nessa discussão que está agora no STF. Então pesquisem sobre o assunto, principalmente porque ele esteve muito em discussão nesses últimos dias. Deem uma olhada nos argumentos que vocês podem utilizar, selecione as principais informações e escreva a sua redação. Mande pra gente que a gente vai corrigir e dar o melhor feedback possível. Até a próxima!